Música Meu nome é Mariana Falador Guedes e eu vim de Curitiba. Eu sempre achei interessante a percussão, mas na verdade ela surgiu na minha vida quando eu tive que parar de tocar o violão. Eu tocava violão e por motivo de saúde eu tive que parar, me doía tocar o violão. Aí resolvi continuar um outro instrumento e a percussão surgiu quando eu vim para o Rio de Janeiro. Música Percussão é uma coisa que vicia. Quando você começa a estudar uma, você quer estudar tudo. Aí pegava o tamborim, pegava o gogô, pegava o chocalho, já tentei o surdo. Um pouquinho de tudo já, assim. Mas o repique é o meu instrumento mesmo. Música Quando eu cheguei no repique, eu falei, não, eu não vou para mais nenhum. Eu fiquei nele, assim. Foi paixão à primeira vista. Música Eu não deixo ninguém carregar meu repique. Às vezes eu estou com um bando de amigos, homens. Ah, desde que a gente carrega é pesado. Não, o instrumento é meu, eu cuido dele como se fosse meu filho para qualquer instrumento. Tanto o meu violão, o meu repique, o meu tamborim, o meu gogô, sou eu que carrego. Independente de peso, ninguém toca nele. É, o tamborim, para eu não perder, eu guardo ele no bidê. E você, sabe o que é bidê lá no Paraná? Deve ser um quarto, ou um closet, alguma coisa do gênero. No bidê, vai ver que é no banheiro de empregada da casa dela, não sei. Eu acho que bidê é aquela bacia que tem no meio do jardim, que os passarinhos vão e ficam bebendo aguinha, tomando banho. Eu acho que é isso, aquela bacia no meio do jardim. Aqui para nós, no Rio, bidê é aquele lugar ali próximo da que se lava e tal. Acredito que, não sei, talvez criado mudo. Isso mesmo. Lá no Paraná, o nosso bidê é o criado mudo. Aplausos 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 Aplausos